Olá, eu sou a Rafaela e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo merengue de limão com chocolate. Esse bolo é incrível, delicioso, molhadinho, docinho sem sem joativo, tem um azedinho de limão, é maravilhoso. Antes de ir para a receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação desse vídeo. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. Antes de começar, eu quero dizer que esse não é um bolo daqueles super altos, com uma camada mega grossa de recheio. Eu quis fazer um bolo mais equilibrado, com camadas mais finas, assim ele não fica enjoativo. Se você quiser um bolo mais alto, com camadas mais grossas, você pode dobrar essa receita. Bom, eu já deixei as minhas massas prontas e elas já estão completamente frias. Essa aqui é aquela massa amanteigada de chocolate que eu ensinei no último vídeo. Se você ainda não viu, clica aqui em cima para ver. Eu resolvi cortar cada uma das massas ao meio, porque eu queria quatro camadas de massa. Para isso, você precisa de uma faca de serra bem grande. O ideal é que ela consiga atravessar o bolo inteiro. Facilita muito. Eu também gosto de usar a bailarina giratória. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode ir girando o bolo na mão mesmo. Eu coloco o bolo na bailarina, posiciono a faca no meio. E essa mão que está com a faca fica parada. A outra mão vai girando o bolo. Aí a gente consegue marcar a metade do bolo inteiro. Depois que o bolo já estiver marcado, você começa a entrar com a faca devagarzinho. E aí a faca começa a atravessar o bolo. Assim é muito mais fácil de cortar o seu bolo sem ele ficar torto. Pronto, aí é só separar as camadas. Essa massa é bem flexível, então ela não quebra com facilidade. Mas é bom você sempre ter cuidado, né? E a massa tem que estar super fria. Não vai fazer isso com a massa quente, senão vai ser um desastre da humanidade. Pra montar esse bolo, eu vou usar a mesma forma em que eu assei a massa. Que é uma de 20cm com fundo removível. Se a sua não tiver fundo removível, não tem problema. No fundo dela, eu coloco um desses saquinhos plásticos que a gente usa na cozinha mesmo. Eu corto ele e abro. Forro toda a assadeira com ele. Se o seu saquinho não for grande, você pode usar mais de um. O importante é cobrir tudo. Agora a gente vai fazer o recheio. Mas antes, aproveita e já se inscreve aqui no canal. E também clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aí também me segue lá no Instagram. O recheio é uma moça de limão super, hiper, mega fácil, gente. Nem precisa ir ao fogo. A gente começa hidratando a gelatina em pó, em color. A gente vai polvilhar ela em cima da água fria. Dá uma misturadinha e deixa ela ali hidratando por uns 5 minutinhos. Aí é só você levar pro micro-ondas por 30 segundos e ela tá pronta pra ser usada. Em um outro recipiente, você mistura o leite condensado, o creme de leite de caixinha, o suco de limão e com o fuê bate bem. Aí você vai despejando aquela gelatina bem aos pouquinhos, em fio assim. E vai batendo ao mesmo tempo. É importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Porque se alguma coisa tiver gelada, essa gelatina começa a agir e aí vai empelotar todo o recheio. Fica um horror. Você bate bem com o fuê até a gelatina tá toda misturada. Aí a gente tem que ser rápido porque a gelatina não pode começar a agir. Não vai levar esse recheio pra geladeira, pelo amor de Deus. Eu dividi o recheio igualmente, em 3 partes de 250 gramas cada. A gente vai vir com a primeira camada de massa e colocar no fundo da forma. Eu fiz uma calda básica de água com açúcar. A receita vai estar aqui na descrição. E eu gosto de colocar em uma dessas bisnaguinhas de colocar ketchup, sabe? Acho que fica bem mais fácil de regar o bolo. Aí você pode caprichar na calda. Molha bastante mesmo, porque bolo molhadinho é vida. Aí a gente coloca a primeira parte do recheio e espalha com a colher mesmo. Ele é bem líquido, então é fácil. Aí a gente vem com a segunda camada de bolo, coloca por cima e dá uma leve pressionada, só pra nivelar tudo. Molha de novo, capricha nessa calda, hein? E a gente coloca a segunda camada de recheio. Mesma coisa, espalha com a colher. Vamos colocar a terceira camada de bolo e repetir o mesmo processo. Pressiona, molha, coloca o recheio. E na última camada, mesma coisa. Coloca, dá uma pressionadinha, molha bem. Aí a gente vai embalar esse bolo com plástico e vamos levar pra geladeira por pelo menos 3 horas. Eu gosto de deixar de um dia pro outro, porque aí a massa absorve bem o recheio e tal, mas 3 horas já é suficiente. Enquanto isso, a gente vai fazer o merengue pra cobertura, que também é super fácil e é muito gostoso. Em um recipiente você coloca as claras e o açúcar refinado. Você mistura antes de levar pro fogo e aí a gente vai levar em banho-maria. Não pode pôr o fogo muito forte, senão essas claras vão acabar cozinhando, vai virar um omeletão aqui o negócio. Tem que ser o fogo de médio pra baixo e mexendo com o fuê sem parar. A gente sabe que já pode tirar do fogo quando a gente fizer esse movimento, esfregar os dedos e não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. Aí você tira dali e na mesma hora joga na batedeira. Começa a bater em velocidade baixa e vai aumentando gradativamente, pro nosso merengue ter mais estrutura. Você vai bater até que o bolo da sua batedeira fique completamente frio e o seu merengue crie picos, que nem eu tô te mostrando aí. Eu já tirei o bolo da geladeira e pra desenformar é só virar no prato em que você vai servir. E aí tira o plástico. Eu gosto muito de usar a bailarina nessa hora de cobrir o bolo porque facilita muito a vida, gente. Com essa espátula grande, eu fui espalhando o merengue nas laterais e no topo do bolo. Não tem mistério, aqui a gente não vai nem alisar. Eu quis fazer uma textura com umas ondas, porque merengue me lembra ondas, não sei porquê. Então depois que o bolo tava completamente coberto, eu fui fazendo umas ondinhas com a espátula. Você faz do jeito que você quiser. Pode decorar com um bico de confeitar, enfim. Pra finalizar, eu joguei essas pérolas douradas por cima, porque vocês já devem ter percebido que eu sou a louca das pérolas douradas. Eu adoro. Você pode jogar o confeito que você quiser, chocolate, enfim. E tá pronto o nosso bolo incrível. Olha que coisa mais linda. E tá muito gostoso também, viu? O rendimento desse bolo é de aproximadamente 1,5kg. Um beijo e até o próximo vídeo.